Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Antunes e esse é o meu canal, o canal da K. Como de costume, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e se já gostou do tema desse vídeo, já deixa o like. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de organização, eu vou organizar meu guarda-roupa e quero mostrar algumas outras coisinhas aqui em casa que eu tô tentando organizar. Então, bora pro vídeo. Gente, meu guarda-roupa tá uma bagunça, uma bagunça mesmo e preciso arrumar, preciso limpar ele, gente, olha isso. Quem me acompanha no Instagram, eu acho que eu já falei aqui também, não lembra, sabe que eu tô sofrendo com esses negócios, eu nunca sei se é bolor ou é mofo. Enfim, no guarda-roupa, então vou precisar limpar ali também. E eu coloquei um, deixa eu mostrar aqui, coloquei aquele vitamofo, né, e assim, acho que ajudou, né, mas pelo visto... Não ajudou tanto... Gente, meu guarda-roupa tá um bagunçado que eu não sei nem onde entrar o negócio. Ah, achei. Tá aqui. Ai. É porque já acabou também, né? Gente, olha isso, chocada. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha isso, olha isso. Esse aqui é da Inspira, eu comprei outra marca agora, que eu achei baratinho, vamos ver se, né, se é bom também. Também é de lavanda, mas olha isso, gente, sou chocada. Vou colocar um novo, vou até tirar esse aqui já. Olha o do William também. Virou uma água, uma água escura ainda, nossa, que estranho, né? Bom, então vamos ver a bagunça que está. Aqui temos um chapéu, que foi o chapéu que eu comprei pra gravar o vídeo de Fashionin, né? A caixa da minha falecida câmera, tenho que jogar fora, porque, né? Tenho minhas bolsas, tô precisando lavar essas bolsas. Os calçados ali embaixo, gente, tá tudo muito bagunçado. Acho que a única parte que tá mais arrumadinha é essa aqui, né? Mais ou menos ainda. Ó, e eu comprei mais cabide, porque, ó, minhas coisas estão tudo socadas em pouco cabide. Então, preciso organizar isso aqui. Bora lá? Gente, vocês vão me ver com esse lookinho maravilhoso, que eu tô com short de pijama. Vida real, né, gente? Vida real é assim mesmo. Eu não vou me arrumar só pra arrumar o guarda-roupa, não. Aqui está os cabides que eu comprei. Eu comprei mais algumas outras coisinhas, mostrei lá nos meus stories. Então, se você não me segue, vai lá me seguir, arroba canal da K com dois A's no final, ok? Tô compartilhando muita, muita coisa por lá. Vou começar tirando tudo do guarda-roupa, pra depois começar a organizar. Aqui temos um saco cheio de sacolinha dentro. É, sacolinha, as coisas que veio do nosso travesseiro. Vou ver aqui o que dá pra usar e o que não der. Vai pro lixo. Bom, já tirei tudo desse lado, só ficou a colcha ali em cima, mas depois eu vejo ela. A minha roupa tá aqui em cima da cama. Eu não tenho costume, na verdade, de comprar muita roupa, né? Eu adoraria, mas falta dinheiro. Mas eu tenho muita coisa antiga, por exemplo. Esse vestido, eu tenho muito, muito tempo. Acho que ele nem serve mais em mim. Eu comprei pra ir numa formatura e depois eu usei pra outra coisa que eu não lembro pra quê. Aqui temos, nossa, muita coisa, gente. Enfim, bora organizar tudo isso. Agora eu vou tirar a outra parte. Tirar as coisas dessa parte aqui. Tirar tudo. Colocar em cima da cama. Gente, olha que fofo que eu quero mostrar pra vocês. Tirar do plástico. A gente recebeu essa certidão do amor do nosso celebrante Renato Belschansky. Eu não sei se eu falei certo sobre o nome dele, mas achei tão fofinho. Ó, certidão do amor. Certifico que aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2019 foi realizada a celebração de amor de Camila e William. Felicidade e companheirismo. Renato Belschansky. Eu acho que é assim que fala o celebrante. Aí aqui embaixo tem mais umas críticas. Eu não vou ler tudo, né, gente? Porque senão fica muito comprido. Mas eu acho tão fofo. Lindo, né? Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês algumas das coisas que eu comprei ontem, que eu falei que eu tô tentando organizar aqui em casa. Como eu disse, quem me segue lá no Instagram já sabe, né, o que é. Mas eu vou mostrar aqui também. Peraí. Olha, gente, eu comprei esse cesto. E coloquei todos os tupperware dentro. Tudo que tava ali numa parte do armário. Porque aí tem umas velinhas aqui, toda bagunçada, né, por sinal. Eu tirei tudo que tava numa parte do armário e coloquei nesse cesto. Porque eu quero organizar melhor os alimentos ali. Vou mostrar. Peraí. Eu paguei 63. É, acho que foi isso. Já arranquei o plástico? Não, tá aqui. Eu paguei 68 e 99. E aí eu vou deixar ele aqui embaixo da pia. Por enquanto, se eu ver que tá me atrapalhando, eu acho que não, né? Porque é um lugar que eu não uso muito. Mas se tiver me atrapalhando, eu tiro daí e coloco em outro lugar. Mas, por enquanto, a gente não tem gabinete. Então, tá ótimo. Aí. Tô pensando em coisas, assim, provisoriamente, né? Ó, aquelas coisas estavam aqui nessa parte. E eu liberei essa parte pra guardar compras do mês. Que acho que a gente vai fazer amanhã, então. Por enquanto tá sem nada aqui, ó. Só ficava geralmente aqui. E olha a bagunça que fica, gente. Até resto de pacote que não tem mais nada. Nenhuma utilidade. Tá ali. Então, a gente precisa organizar bem essa questão de compras. Porque tá me agoniando. Tá muito bagunçado. Então, a gente vai dividindo essas duas partes aqui. E quando eu arrumar, eu mostro pra vocês. Provavelmente nessa semana. Eu comprei também esse puxa-saco. Mas a gente não pregou ainda. Pra pendurar. Então, ele tá aqui em cima. Opa! Eu deixei ele aqui em cima. Dessa prateleira que eu comprei também. Comprei essa prateleira de plástico. Foi trinta e pouquinho. Gente, tem preço lá no meu Instagram. Porque eu mostrei tudo ontem. Pra colocar os produtos de limpeza. Né? Aí esse aqui eu comprei pra colocar no guarda-roupa. Que eu falei pra vocês. É de outra marca. Agora é da Sanol. Né? Vamos ver se a Sanol é. Vamos ver se se presta. E o puxa-saco a gente vai decidir onde vai pendurar. E vai colocar um preguinho. Bom, vamos voltando aqui pro quarto. Já trouxe os dois novos. Deixa aqui em cima da cômoda. Quando eu terminar tudo, eu coloco. Vamos voltar pra organização do meu guarda-roupa. Eu falei que eu não ia tirar o edredom agora. Mas é melhor tirar. Porque eu já limpo tudo de uma vez. E aí já começo a organizar. Então eu vou tirar o edredom que tá ali. O guarda-roupa já está vazio e limpo. Limpei ele todinho. Agora vamos colocar as coisas de volta aí. De uma forma organizada. Tentar pelo menos, né? Vamos abrir aqui os cabides novos. Eita. Pronto. E agora bora devolver as coisas pra dentro do guarda-roupa. Esse aqui é o meu hobby de noiva. Do meu dia da noiva. Às vezes eu uso ele pra fazer algumas coisas. Gente, eu sou apaixonada nesse meu vestido. Ele é da Planet Girl. E eu estava usando ele quando o Willio pediu pra casar comigo. Talvez seja por isso que eu sou já tão apaixonada. Mas ele é tão lindo. Eu amo tanto. Gente, também sou apaixonada nesse meu vestido. Com certeza vocês já devem ter visto eu com ele. E eu usando ele. E eu sou apaixonada. Ele é tão lindo. E eu comprei no AliExpress. Pra variar, né? Alguns vestidos que é meio difícil de pendurar, né? Aí eu coloco assim, que é mais fácil. E aí eu já uso dois vestidos num cabide só pra economizar, né? Porque tem pouco. Tem pouco cabide pra muita roupa. Eu já coloquei todos os meus vestidos nos cabides. E eu deixei pra cá os que até dá pra usar agora no frio, né? Esse aqui até dá com uma jaqueta, tá? Esse aqui é a manga comprida, então dá pra usar. Esse aqui também. E aí aqui eu coloquei os mais dia a dia que eu uso. Que vocês com certeza devem ver sempre. Que dá pra ficar em casa. Na verdade a gente não tá nem saindo, né? Mas os que eu mais uso assim. E os que eu menos uso, por exemplo, aquele lá que eu não vou usar. Que é o que eu mostrei pra vocês. Eu coloquei mais pra dentro. Então. E agora eu vou pegar os casacos que são abertos. E vou colocar por cima dos vestidos. Porque eu só tenho mais dois cabides lá. Eu vou usar aqueles cabides pra colocar os casacos que são fechados. Que não dá pra colocar junto com os vestidos. Então vamos ter que aproveitar, né? Já que não tem tanto cabide. Como eu disse, é pouco cabide pra muita roupa. Esses meus dois casacos são muito velhos. Mas eu adoro usar eles. Ó, já guardei todos os casacos por cima, né? Como eu falei. Assim. Coloquei o vestido embaixo e o casaco em cima. E aqui eu coloquei esses casacos fechados. Que não dá pra pendurar por cima do vestido, né? Eu tirei o cinza que eu tinha colocado aqui. Porque eu vi que tá manchado de maquiagem aqui. Então eu vou tentar tirar a mancha. E ainda sobrou roupa aqui, né? Que eu vou ver como que eu vou arrumar. E essas coisinhas aqui. Que nem deveria estar no guarda-roupa, né? Mas eu não tenho outro lugar pra pôr. Seria bom se eu comprasse mais daquele cesto, né? Pra guardar as coisinhas assim. Tem essas peças aqui e ali. Que nem era pra estar ali, né? Que era a gaveta. Então eu vou devolver pra gaveta. Eu tô pensando aqui. Vou guardar o edredom primeiro. Lá em cima. Depois eu guardo o restante. Porque ele é muito espaçoso, né? E esse aqui eu vou guardar aqui na minha cômoda. Porque ali o edredom já pôs muito, muito espaço. Falando em cômoda, deixa eu mostrar que eu arrumei ela também. Coloquei as toalhas aqui. Faltam algumas que dá pra lavar. Ali eu coloquei as fronhas. Embaixo os lençóis de elástico. E na última prateleira tem as coisas que a gente não usa muito. Que é esses lençóis de cima. Porque eu costumo forrar a cama com um edredom mesmo. E aí eu coloquei aquele edredom. Não é nem edredom aquele ali mais fininho, né? Tipo um cobre-leito. Que eu tirei de lá agora, do guarda-roupa. E coloquei pra cá. Aquele lençol verde ali também. Mas é do meu pai, eu tenho que devolver pra ele. É por isso que eu deixei ele embaixo. Porque senão, se for o William forrar a cama, ele vai acabar pegando aquele lençol. E olha como o edredom ocupa muito espaço. Ele é muito grande. Só que eu não tenho outro lugar pra deixar ele. Então ele vai ficar aí mesmo. Gente, tô pensando em colocar essa caixa que tava no guarda-roupa. Que eu coloquei uns... Na verdade é manual, garantia das coisas que a gente tem ali. Tem documento também. E nessa pasta de baixo também tem a mesma coisa. Tô pensando em colocar aqui. Vou dar uma organizada aqui nessa parte da minha penteadeira. É... Não vou organizar a penteadeira hoje. Mas eu vou arrumar essa parte aqui só pra conseguir colocar essa caixa e essa pasta. Pra liberar o guarda-roupa, né? Porque tem muita coisa no guarda-roupa. Coloquei ali a caixa, a pasta e coloquei as coisas que já tava ali. Que é o negócio de fazer cacho. A minha maleta que minha irmã me deu. Meu shampoo e meu condicionador. E... Bora voltar pro guarda-roupa. Não sei se... Talvez eu coloque mais coisas aqui, mas não sei. Gente, vou guardar esse diário da noiva aqui. É... Junto com essas coisas também. Ó, gente. Aqui eu arrumei desse jeito. Tá igual que tava do outro lado, né? Só inverti. E troquei aquela foto ali de trás. Que tava a foto do nosso casamento. Eu coloquei uma foto mais antiga. Do nosso primeiro ano de namoro. E aí eu coloquei... Eu colei aqui também. Porque o ímã que eu tava usando não tá segurando mais. Então eu passei uma dupla face ali e colei a foto. Coloquei a minha coroa aqui. E o meu buquê. Aqui tem uma cartinha, gente. Que o William mandou pra mim no dia do casamento. E eu deixo sempre aqui. Então essa parte tá ok. E aqui embaixo também. Ali embaixo eu vou colocar os sapatos. Já coloquei meus calçados ali. Tem um monte de calçado pra lavar. Tava na casa do William. Trouxe, ainda não lavei. Então depois eu lavo e coloco aqui também. Um monte assim, né? Eu sou falida de calçado. Mas deve ter uns quatro lá pra lavar. É... Mas é tudo velho, gente. Preciso de calçados novos. Só tem um tênis novo. Mas eu não vou deixar ele aqui. Vou deixar ele lá perto da porta. Porque eu uso ele bastante. Aqui eu vou colocar aquelas caixas que estavam aqui em cima, sabe? Da minha câmera. Folha sulfite, bolsas. Coisas que estavam ali em cima. Pronto. Coloquei ali minhas bolsas. Que estão imundas, gente. Vocês estão vendo como ela tá encardida. Eu preciso lavar. Ela ficou muito tempo guardada. E eu não lavei ela. Enfim. Preciso lavar aquelas bolsas. Mas por enquanto elas vão ficar ali. Porque o final de semana já está acabando. O chapéu. O sulfite. E alguns documentos que eu tenho também. Que eu não quero misturar com os outros. Então eu deixei ali separado. A caixa da câmera que tava ali. Como eu disse, minha câmera já não funciona mais. Então eu vou jogar fora. E esses casacos que sobraram eu vou colocar aqui. São casacos que eu uso, tipo, pra ficar em casa. Na verdade, o de baixo eu não tô nem usando esse de pelinho, né? Mas esse de cima e o vermelho ali eu uso pra ficar em casa. Então eu vou deixar aqui. Também não tem mais cabide pra pendurar, né? Essa bolsa, gente. Eu não sei onde eu vou pôr ela. Vocês acreditam que eu comprei? Acho que eu ganhei com frango assado. Alguma coisa assim. Ela dá sadia. Tá cheio de tranqueirinha dentro. O cinto. Minha bolsinha de maquiagem. Eu acho que eu vou pôr ela lá em cima. Gente, pensei melhor. Coloquei ela ali com as outras bolsas. Porque acabei de guardar algumas coisas que eu uso frequentemente ali dentro da bolsa. Da verde. Então se eu colocar ela lá em cima vai ficar meio complicado. Gente, preciso muito de mais espaço. Vocês estão vendo, né? Bom, ainda tem mais algumas coisinhas pra guardar. Deixa eu terminar aqui e já mostro pra vocês como ficou. Esse projetor eu vou pôr em cima do guarda-roupa do William. Porque na verdade é dele, né? Não sei o que que tá fazendo aqui. Agora vamos abrir nosso produtinho pra colocar dentro do guarda-roupa. Ó. Eu tiro essa frente dele. Depois eu tiro esse daqui de tipo alumínio. E fecho de novo. Não arranca isso aqui, viu gente? Se vocês forem comprar. Fecho de novo. E coloco no guarda-roupa. Vou fazer isso com outros também. Tirei essas coisas do guarda-roupa pra devolver. Porque tem umas blusas da minha mãe aqui. Essa blusa é do meu irmão. Não sei nem porque tá comigo. E o casaco eu vou pôr pra lavar. Porque eu disse que tá com uma mancha de maquiagem, né? Isso aqui eu vou jogar fora. Vou mostrar pra vocês agora como ficou. Eu não acho que tá organizado do jeito que eu quero. Mas sigo tentando, né? Acho que tá mais arrumado, na verdade. Então aqui ficou os casacos, né? Os vestidos e os casacos. Ali embaixo não tem nada. Embaixo dele. Tá vazio. Ali tem os calçados. Como eu disse, tem bastante calçado pra lavar. Então depois eu venho e coloco aqui. Não tem muito espaço, né? Não sei o que eu vou fazer. Mas aqui ficou como eu mostrei pra vocês. As minhas coisas do casamento, né? Minha coroa, meu o quê? E a minha fotinha ali. Vou fechar aqui. E desse lado ficou o meu hobby de noiva. É um lenço que eu tenho. E as blusas que eu mostrei pra vocês. Coloquei o produtinho aqui, né? E ali embaixo ficou as tranqueirinhas, né? Sufite, as coisas que eu falei pra vocês. E em cima o edredom. Eu acho que assim, não tá organizado do jeito que eu quero. Né? Mas... Como eu disse, sigo tentando. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de organizar o meu guarda-roupa junto comigo. Se gostou, clique em gostei. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Não se esquece. Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.